Olá, tudo bem? Você quer algumas técnicas para aprender a ler melhor e compreender o que leu? Você é daquele tipo assim que quando acaba de ler o texto e fecha o livro, aí pensa o que eu li mesmo? E muitos detalhes do texto fogem ao seu entendimento? Então, acompanha essa aula aqui com a gente que você vai ver alguns movimentos reflexivos que nós podemos ir fazendo durante a leitura e que pode virar um automatismo dentro da nossa mente para a gente conseguir ler todos os textos com mais facilidade, reter o que a gente leu e no final da leitura ter sempre um sucesso. Então, essa aula é para você que tem dificuldade de ler e compreender o que leu. Vamos lá? Então, nós vamos ler um texto muito simples, que a gente não gasta nem três minutos para ler, mas a gente vai fazer uma análise de tudo o que acontece no mental, enquanto eu leio, como que deveria estar acontecendo. Esse exercício que nós vamos fazer agora se chama leitura protocolada, tá? E o texto se chama O Viajante e a Melancia. Eu vou fazer várias perguntas e essas perguntas que eu vou fazer, você vai precisar pensar. Pensa o que é que você responderia. Então, é um exercício de leitura e de reflexão o tempo inteiro. Você vai ficar aí imaginando, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, vamos começar pelo título. O Viajante e a Melancia. Imagina um viajante aí na sua mente, né? Todas as características dele, como que é a roupa, por onde que ele está viajando. E uma melancia. O que que pode acontecer nessa história, hein? O que que você imagina que pode acontecer com o viajante e uma melancia? E onde? Será que o viajante levou a melancia como lanche? Pra merendar, né? Pra lanchar no meio da viagem? Plantou uma melancia, ela vai colher. O que que vai acontecer? Imagina. Então, um minutinho pra imaginar. Um segundinho aí. O primeiro parágrafo do texto, então, nós vamos ler. Enquanto eu leio, observe a minha entonação. A entonação, ela é muito importante pra leitura. Uma entonação, ela faz toda a diferença pra que eu sinta, né? O que que o texto quer me dizer. Um homem caminhava numa estrada quando deparou com um grupo de moradores de um vilarejo que vinha aterrorizado em sua direção. Bem, então agora já apareceram os personagens. Então, o homem estava caminhando na estrada. Quem será esse homem? O viajante, né? Como que ele viajava? Olha aí a pista no texto. De carro. De que que é? Caminhando. O homem viajava caminhando. Olha, o homem caminhava numa estrada. E aí, de repente, ele deparou com um grupo de moradores. Então, olha quantos personagens entraram na história. Moradores de um vilarejo. Então, eu marquei essa palavra de marrom. Estão vendo aí? Porque é uma palavra desse parágrafo. Aqui é mais diferente, assim, do vocabulário comum, né? Que a gente usa sempre. Essa palavra, vilarejo, eu não posso passar por cima dela se eu não souber o significado. É claro que a gente sabe. Mas vamos supor que fosse uma palavra mais diferente, que a gente não costuma usar. Eu não poderia jamais passar pelo significado dessa palavra para não comprometer o meu entendimento do texto. Então, a palavra vilarejo é uma vila pequena, bem pequenininha. Como será que são esses moradores? Dá para a gente imaginar a roupa deles? Dá para a gente imaginar os moradores vindo aterrorizados na direção desse viajante? Por que será que eles estavam aterrorizados? E olha a palavra vinha que eu marquei de vermelho. Verbo vir. A conjugação do verbo vir. Por que que está no singular vinha? Se são muitos moradores, no plural, que vinha. Por que? Será que o autor errou? Olha, o homem caminhava numa estrada quando ele deparou com um grupo. Então, o verbo, ele concordou com a palavra grupo. O grupo de moradores vinha. Todo verbo precisa concordar com o sujeito, com aquele termo que está praticando a ação verbal. E aí, às vezes, a gente se confunde porque os autores podem fazer jogos assim interessantes, como esse. Vinha no singular, tem moradores no plural. Mas é o grupo de moradores. O núcleo desse trecho, um grupo de moradores, é a palavra grupo. Então, isso tudo, quando a gente está lendo, precisa ser observado para a gente não confundir quem está praticando a ação verbal. Bem, porque se a pessoa lhe correndo, ela pode achar que quem vinha era o homem. O homem que estava aterrorizado. Porque está no singular. Aí eu posso, rapidinho assim, confundir a minha mente. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos reler esse parágrafo. E enquanto eu vou reler, você vai tentar construir na sua mente a imagem do que está sendo lido. A roupa do homem, como que ele está caminhando na estrada, como que os moradores... Como é que é a cara deles aterrorizado? Né? Está com a boca aberta, o olho regalado. Como é que é? Como é que são as roupas deles? Quantos que são? De onde que eles estão vindo? Tá? Então, prepara para imaginar. Um homem caminhava numa estrada quando deparou com um grupo de moradores de um vilarejo que vinha aterrorizado em sua direção. Por que que o homem caminhava na estrada, gente? E quem era esse homem que estava caminhando na estrada? Pensem. E por que que os moradores poderiam estar aterrorizados? Então, um segundo parágrafo. Ele parou e perguntou. Ele quem? Quem será esse ele? O grupo ou o viajante? Então, ele parou e perguntou o que estava acontecendo. Todos choravam e, demonstrando medo, afirmavam que havia um monstro terrível nos campos de suas propriedades, enquanto apontavam para ele. Vamos observar que, nesse parágrafo, o autor começou com o ele no início e terminou com o ele no final. Olha, eu marquei de vermelho aí. Pronome. O ele está no lugar de um nome. Vamos ver. Quem será que parou e perguntou o que estava acontecendo? O grupo de moradores que estava aterrorizado? Ou o viajante? Aqui, esse ele, nós vamos saber que é o viajante. Por quê? Parou. O homem vinha caminhando e parou. Olha como é uma sequência do que eu já li anteriormente. Eu marquei de as suas pistas. Parou, perguntou e, depois, tem assim, ó, todos choravam. Então, aqui, todos, o autor já está se referindo aos moradores. Nesse parágrafo, ele traz os moradores no plural. Então, perguntou, parou, é o singular que se refere a ele, que se refere ao viajante. Está vendo como está tudo costurado no texto? Mas como você entendeu isso? A pista está aqui, para a gente entender. Todos choravam, demonstrando medo, afirmavam que havia um monstro terrível. Nos campos de suas propriedades, enquanto apontavam para ele. Quem é esse e ele final? O viajante? Está todo mundo apontando para o viajante? Ou apontando para um monstro terrível? Olha aí. Então, aqui está a pista do segundo ele. Olha, um monstro terrível está aqui. Então, é como se eu mandasse uma seta do ele para esse monstro terrível. E uma seta do primeiro ele para o viajante, lá no outro parágrafo. Então, havia um monstro terrível nos campos de suas propriedades. O suas é um pronome que está no lugar de quem? Está no lugar dos moradores, porque está no plural. Então, não pode ser monstro, não pode ser viajante, não pode ser grupo. Tem que ser os moradores. Propriedades de quem? E esse suas é um pronome possessivo. Indica posse. Suas propriedades pertencem aos moradores. Vejam, gente, um único parágrafo. Quanta coisa que a gente tem que observar, não é? E eu nem falei da pontuação ainda. Estou mostrando algumas. Algumas coisas de um único parágrafo. Então, tudo é pista para eu poder ler melhor. Agora eu vou ler e vocês vão imaginar essa cena. Viajante, o Eli. Ele parou e perguntou o que estava acontecendo. Todos choravam. E demonstrando medo, afirmavam que havia um monstro terrível nos campos de suas propriedades, enquanto apontavam para ele. Imagina, todos os viajantes chorando, morrendo de medo e apontando para aquele monstro terrível. E quem era o monstro terrível? A melancia, né? Então, esse era o monstro terrível. A melancia. E o que o monstro estava fazendo para eles ficarem tão aterrorizados? O monstro estava fazendo alguma coisa? Vou contar para vocês que quando eu fui preparar essa aula aqui, não é? Pelo Google Meet, gravar, fazer slides. Eu pensei, nossa, que monstro! Gente, e os aplicativos estavam tudo aí quietinho. E eu falando, olha lá, olha lá, que monstro! É muito difícil! Eu não vou dar conta, não! E fiquei aterrorizada. Mas acontece que depois eu fui vendo assim, peraí, deixa eu ver aqui, se é tão difícil assim. Na verdade, foi meu filho que falou para mim assim, quer ver? Ô mãe, o estranho é fácil demais. Você está achando que isso é difícil? Isso é muito fácil! E quando eu percebi, gente, era fácil mesmo. Quando eu aprendi. Então, será que o que está faltando para esses moradores, para eles acharem que uma melancia é um monstro? Vamos ver o que vai acontecer? Mas, quando o caminhante olhou naquela direção, tudo que viu foi uma enorme melancia. E voltando-se para os moradores, indignado e com raiva, chamou-os de ignorantes. Afirmando que aquilo não era um monstro, mas sim uma fruta. Bem, a gente fica se colocando no lugar desse viajante, não é? Imagina bem, você está caminhando numa estrada, vem um tanto de gente aterrorizada, chorando, com medo. Falando, olha lá, o monstro, olha lá, o monstro! E quando você olha, é só uma melancia. Como que você ficaria? Como que esse viajante aí ficou? Indignado e com raiva. E nós? Como que nós ficaríamos? Sabe como que o meu filho ficou quando ele viu que eu estava achando difícil, né? Mexer nos aplicativos aqui do Google Meet, mexer, gravar aula, fazer toda essa, né? Aprender toda essa tecnologia para dar aula, ele achou que eu estava com medo de uma melancia também, né? Porque é uma coisa fácil para ele. O que que faltava para mim para eu achar que dar aula virtual era fácil? Conhecimento, não é? O que que está faltando para esses moradores aí, para eles acharem que uma melancia é um monstro? Está faltando o quê? Conhecimento. Qual é o monstro que a gente está vendo à nossa frente nesse momento? Na nossa vida? Tem algum monstro que a gente está achando que é um monstro e que pode ser só uma melancia? E o que que será que pode estar faltando para a gente? Para a gente achar que aquilo é um monstro? Conhecimento, será? Nesse parágrafo, são dois parágrafos, estão vendo aí? Que os parágrafos são marcados pelo espaço vazio, né? Que tem aí no início da frase. Então, são dois parágrafos. Nesses dois parágrafos, a gente tem dois mas, que eu marquei de marrom, estão vendo? Um mas lá no início e um mas lá no final. A conjunção é uma palavra que liga uma palavra na outra, ou então que liga um parágrafo no outro. Que liga uma oração na outra, uma ideia na outra. Esse mas indica que vai acontecer uma coisa contrária ao que foi dito antes. Então, olha só. Mas o caminhante olhou naquela direção e tudo que viu foi uma enorme melancia. Isso é o contrário de quê? O que que ele esperava ter visto? Um monstro, não é? Não estavam todos os moradores aterrorizados? Provavelmente, quando ele olhasse lá para a direção que eles apontavam, ele ia ver um monstro, mas ele não viu isso. Ele só viu uma melancia. Poderia acontecer uma coisa adversa ao que ele esperava, uma coisa contrária ao que ele esperava. Por isso, o uso do mas. Então, a gente não pode, nenhuma palavrinha num texto, ela é colocada ali de forma aleatória, não. Um texto bem escrito, cada palavra foi bem pensada. E tem um porquê de estar ali, significa muito. Então, essas palavrinhas, mas, estão vendo aí quanta palavrinha pequenininha que eu estou marcando? Si, aquilo, os, mas. São palavras que dizem muito e que nos trazem as pistas para entender cada mínimo detalhe do texto. É nessas palavrinhas que a gente amarra as ideias do texto, tá? O último mas, na última linha, olha lá. Olha só. Voltantes para os moradores, indignado e com raiva, chamou-os de ignorantes, né? E quem está fazendo isso é o viajante. Afirmando que aquilo não era um monstro, mas sim uma fruta. Então, são duas palavras adversas que ele está unindo. Monstro, que é adverso de fruta. Não era um monstro, mas uma fruta. Olha aí a ideia contrária, né? A ideia adverso uma da outra. Por isso, mas também, para juntar essas duas ideias adversas. Então, quando a gente vê o mas, a gente já vai logo pensando, opa, peraí, vai acontecer algo diferente do que eu estou esperando. Deixa eu prestar atenção. E marquei também, de vermelho, pronomes. Olha, voltando-se. Esse se é um pronome reflexivo. Então, o viajante, ele estava indo na direção, né? Olhou em direção da melancia. Ele não estava indo, não. Desculpe. Ele virou a cabeça em direção à melancia. Só que, na hora que ele viu a melancia, voltando-se, ele voltou, né? O corpo, a cabeça, voltou à direção para os moradores. Então, ele fez uma ação reflexiva. Uma ação de se virar. Uma ação em que ele mesmo refletiu essa ação nele mesmo. Então, a gente chama esse se de pronome reflexivo. Então, voltando-se para os moradores, indignado, com raiva, chamou-os. O que é esse os? Eu não posso ignorar e passar isso aí por cima de qualquer jeito. Chamou-os. Chamou-os moradores. Olha a palavrinha na linha de cima aí. Esse os significa moradores. Ele não é um artigo. Ele é um pronome. Está no lugar do nome. Moradores. E reconhecer a quem se refere esses pronomes é a chave para a gente entender muita coisa num texto. Às vezes, a gente passa muito batido nesses pronomes. Quando chega no final do texto, a gente fala assim, não entendi nada. Não entendeu, porque desprezou essas palavrinhas pequenininhas e achou que elas não tinham valor. E elas são chave que a gente abre porta de entendimento. Afirmando que aquilo não era um monstro. Aquilo é um pronome demonstrativo. Está demonstrando, olha, aquilo. Aquilo que não é um monstro. É só uma fruta, né? O que ele estava olhando, o viajante. Então, vamos reler esse parágrafo. E observem como que fazer esse estudo e reler, será que muda o nosso entendimento daquilo que a gente está lendo e compreendendo? Porque não é só ler. Tem que compreender. Mas como que eu vou compreender? Eu só vou compreender se eu der o valor devido para cada palavrinha do texto. Todas são valiosas. E se eu der também o devido valor de como essas palavrinhas se relacionam entre si, né? Como que essas palavrinhas estão interligadas e como que elas amarram o sentido, costuram o sentido no outro. Então, eu vou ler e vocês vão tentar imaginar a cena. Imagina a cara, né? Do viajante indignado com raiva. Imagina os moradores. Como que eles estão, né? Vão lá. Mas, quando o caminhante olhou naquela direção, tudo que viu foi uma enorme melancia. Voltando-se para os moradores, indignado e com raiva, chamou-os de ignorantes, afirmando que aquilo não era um monstro, mas sim uma fruta. O que faltou para esses moradores mesmo, para eles acharem que uma melancia é um monstro? O que falta para isso? O que pensou o viajante quando ele viu a melancia? Quais os pensamentos que vieram para a mente dele? Por que que ele reagiu agressivamente? Porque ele deve ter reagido agressivamente por causa dos pensamentos que vieram na mente. O que que ele achou dos moradores? E você? Como que você teria reagido? Teria ficado calmo? O que que você teria pensado? Que a gente reage a partir do pensamento que está na mente da gente, não é? Por que que os moradores do vilarejo achavam que a melancia fosse um monstro? Porque faltava algo para eles, e que algo que é esse? É o conhecimento? Conhecer o que é uma melancia? Porque quando eu, né, achei que era um monstro da aula virtual, meu Deus, e agora como que eu vou dar aula virtual? Achei aquilo um monstro. Porque eu não tinha o conhecimento como que eu ia fazer isso. Como que eu ia ensinar, e como que eu ia aprender junto com vocês, dando aula virtual aqui por essa tela? Para mim era um monstro. Mas a partir do momento em que eu adquiri o conhecimento de como eu poderia fazer isso, eu vi que era só uma melancia, né? Então quando falta o conhecimento para nós de uma, de determinada coisa, a gente pode achar que ela é um monstro. Na sua vida tem alguma coisa aí que você está achando que é um monstro? O que será que está faltando? Para que você não pense que isso é um monstro. Porque será que é um monstro mesmo? Ou será que só a gente que está pensando que é um monstro? E qual que é o valor do conhecimento? Por que é que é tão importante conhecer? Será que conhecer, será que o conhecimento, ele muda a minha vida? Agora a próxima frase. Desculpem. Agora o próximo parágrafo. Os moradores insistiram que era um monstro. Olha a palavra, o verbo, olha. Insistiram. Por que está no plural? Porque está concordando com o sujeito. Os moradores. No plural, o verbo precisa ficar no plural. Então a gente tem sempre que observar isso também. E observando isso, olha para você ver. Na hora que você for escrever, isso já fica automático. A professora não precisa de ficar lá dando aula de concordância para vocês. Não precisa de ficar lá pedindo para você escrever frases para concordar, né? O sujeito predicado. Porque você já vai fazer isso automático. Igualzinho como você aprendeu a falar. Então os moradores insistiram que era um monstro. Eles insistiram. O caminhante nervoso acusou-os de estarem mentindo. Então acusou. Quem que acusou? Olha, o verbo está no singular. Então tem que concordar com o caminhante. Então quem acusou foi o caminhante. Acusou quem? Os. Olha o pronome os. Que está no plural. Então esse ós se refere a moradores. O caminhante nervoso acusou-os de estarem mentindo. Então imagina a cena. Os moradores insistindo. Não, é um monstro sim. E o caminhante nervoso lá. Vocês estão mentindo. Imagina. Como que foi? Quando a gente vai ler, a gente tem que imaginar o que está sendo lido. Eles o expulsaram. Então olha como a concordância é importante para eu entender quem que é o eles e quem que é o ó. É por causa da concordância. Um que está no singular, o outro que está no plural, que eu sei quem que é o eles. E que eu sei quem que é o ó. Eles, os moradores, o expulsaram. Expulsaram o. O quem? O caminhante. Então eles o expulsaram dali. Considerando o. Considerando o viajante um louco. Tem alguém louco nessa história? Ou tem alguém sem conhecimento? Os moradores não estão conhecendo o que é uma melancia. E esse viajante não está conhecendo a realidade desses moradores. E não está entendendo por que eles estão achando que aquele é um monstro. Porque também o viajante poderia achar que os moradores eram loucos. Ou poderia ter conhecimento da ignorância deles. Ignorância aqui no sentido de ignorante mesmo. De ignorar o conhecimento. Não saber o conhecimento. Então eu vou reler para a gente imaginar a cena. Olha. Os moradores insistiram que era um monstro. O caminhante nervoso acusou-os de estarem mentindo. Eles o expulsaram dali considerando-o um louco. Os moradores, então, eles insistiram em que e por quê? Por que o viajante achou que os moradores mentiam? E nessa história tem alguém louco? Pouco tempo depois, outro viajante, um homem mais sábio, veio na mesma direção e, como no primeiro caso, perguntou sobre o problema. Também viu somente uma melancia. Esse parágrafo, gente, eu marquei de marrom aí, as retomadas. Tem muita coisa aí que a gente tem que retomar todo o sentido anterior. Porque se eu não compreendi o que estava falando antes no texto, eu não vou compreender nada desse parágrafo, vamos ver? Olha. Um homem mais sábio. Mais sábio do que quem? Do que o outro viajante, não é? Mais sábio, em que sentido será? Será que ele vai saber mais o que é uma melancia? Ou ele vai saber mais sobre a realidade daqueles moradores ali, daquele velarejo? Esse homem mais sábio, ele veio na mesma direção. E como no primeiro caso? Qual que é o primeiro caso? Se eu não entendi antes, eu vou entender agora? Então, quando eu estou fazendo uma leitura, eu preciso me certificar de que eu estou entendendo passo a passo, parágrafo a parágrafo. Se não, eu vou me enrolar lá no meio e no final do texto. Aí que eu não vou saber mesmo. Se eu não soube o primeiro caso, eu vou saber agora o segundo, né? Então, o primeiro caso não é do homem lá que ficou nervoso com o fato dos moradores não saberem o que era uma melancia? Ele simplesmente ficou nervoso. Ele não teve a sabedoria de lidar com aqueles moradores. Será que esse ele vai ter? E ele perguntou sobre o problema. Que problema? Tem problema? Melancia é problema? Tem uma melancia um problema? Qual é o verdadeiro problema dessa história? Será o fato de que os moradores não conhecem o que é uma melancia? Não sei o que é uma melancia, eu não conheço isso. Então, quando a gente não conhece algo, a gente tem um problema? Quando a gente precisa lidar com aquele algo? A Julieta não conhecia a tecnologia, como dar aula virtual. Ela não conhecia o Google Meet, ela não desconhecia o direito, como funcionava o YouTube. Isso era um problema? Era até eu conhecer. Porque depois que eu conheci, deixou de ser problema, não é? Também viu. Por que também? Já teve mais alguém que viu? Ele também viu somente uma melancia. Quem que tinha visto somente uma melancia? Os moradores ou o viajante? Primeiro. Porque os moradores ainda não estão vendo uma melancia, não. Eles estão vendo um monstro, não é? Então, essas palavras que eu marquei aí, de marrom, elas são retomadas do sentido que veio antes no texto. Por isso, eu não posso passar rapidamente por algo que eu não entendi. Porque senão eu vou enrolar, vai virar uma bola de neve aí que eu não vou entender nada mesmo. Vou reler para a gente imaginar. Estão percebendo que depois que a gente entende tudo, ainda precisa reler? Leitura não pode ser um movimento de preguiça. É um movimento de valentia. Eu tenho que ter a decisão de querer aprender. Eu tenho que realmente querer compreender o texto. E para isso, eu preciso ser detetive. Ir pegando essas pistas, igual um detetive, ir montando. Aquele quebra-cabeça ali para desvendar o que eu posso compreender daquele texto. Pouco tempo depois, outro viajante, um homem mais sábio, veio na mesma direção e, como no primeiro caso, perguntou sobre o problema. Também viu somente uma melancia. O que vai fazer esse viajante? O que vocês acham? E por quê? Ele não é mais sábio? O que vocês acham que ele pode fazer? Mas sua reação foi diferente. Com a mão trêmula, tirou a faca da cintura. E o que ele vai fazer? Ele não é mais sábio? O que vocês acham que ele vai fazer? Com a faca que tirou da cintura. E por que a mão dele está trêmula? Nesse parágrafo, eu cortei o parágrafo, ele continua. Viram as reticências aí? Continua. Tem o mas. Porque é uma conjunção adversativa. Vai acontecer um pouco do contrário do que nós pensamos. Olha, ele não é mais sábio? Então a gente esperava que ele fizesse uma reação de que tipo? Mas ele estava com a mão trêmula e tirou a faca da cintura. Veio de repente algo que a gente não esperava, não é? Uma adversidade. Uma ideia de adversidade. Sua reação. Reação de quem? Do segundo viajante, que é o mais sábio. Olha esse pronome aí que indica a retomada de quem está fazendo a ação. O que vocês acham que ele vai fazer? O que será que ele está pensando? Tirando a faca da cintura com a mão trêmula. Será que ele vai cortar a melancia? O que vocês acham que ele vai fazer? Vai comer a melancia? Por que ele está com a mão trêmula, né? Chamou atenção isso. Continuando o parágrafo. Olha as reticências. Ele correu. Quem correu, então? Está continuando o parágrafo? O segundo viajante, que é o mais sábio, né? Ele correu até o campo, agarrou a melancia, cortando-a em vários pedaços. Pronto. Acabou com o monstro? Será que ele acabou com o monstro? Qual é o verdadeiro monstro? É a melancia ou é a falta de conhecimento? Mas ele é sábio. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Olha só. Está de vermelho aí? Alguns ver... Um verbo cortando. E as desinências. Eu de correu ou de agarrou. Para a gente recordar que essas desinências marcam o tempo, o modo que aconteceu o verbo. Em que tempo? Correu no passado. Agarrou no passado. E também marcam a pessoa que está praticando a ação. Correu? Quem correu? Quem correu? Ele. Ele quem? O viajante. Se foram, correram. Quem seriam? Seriam os moradores, não é? Então, esses pedacinhos finais dos verbos, quando a gente conjuga os verbos, nos dão a pista. Quem está praticando a ação? E aí a gente pode desvendar quem fez o que no texto. Não tem dúvida. Entenderam? Não pode errar se a gente observa essas desinências aí, quem praticou a ação. A gente vai errar se quem escreveu o texto escreveu mal e criou ambiguidade. Se não, a gente tem todas as pistas para acertar. Eu grifei esse verbo aí cortando também para mostrar que nós temos três verbos nessa frase. Ele correu, ele agarrou e ele estava cortando três verbos. Se são três verbos, nós temos aí também três orações. Ou seja, três ações que foram praticadas pelo sujeito, ele, o viajante. Correu até o campo, agarrou a melancia, cortando em vários pedaços. Essas orações são separadas por vírgulas, estão vendo? Eu tinha só um sujeito, ele. Quem era o sujeito? Ele. Mas esse ele tem três predicados. Três núcleos de predicados. Correu até o campo, agarrou a melancia, cortando em vários pedaços. Então a gente usa a vírgula para separar as orações que têm a mesma função na frase. Então a gente não usa a vírgula só quando a gente acha que vai parar na hora de falar. Tem um sentido a vírgula aí. Então imagina a cena. O viajante correu até o campo, agarrou a melancia e cortou em vários pedaços. O que ele vai fazer com a melancia, hein, gente? Por que ele cortou ela em vários pedaços? O que ele vai fazer? Vai comer a melancia? Vai dividir com os moradores? O que vocês acham? O que você faria? Os moradores pularam de alegria ao ver o inimigo destruído. Aclamaram o viajante como líder do vilarejo. Posição que manteve até que lhes foi possível mostrar a diferença entre um monstro e uma melancia. Então ao ver a melancia toda picada, o que os moradores fizeram? Pularam muito de alegria. E olha como aí o autor do texto ainda traz a palavra inimigo. Por que inimigo? Porque ainda os moradores não conhecem o que é uma melancia, estão vendo? Para eles o inimigo está destruído. Eles não descobriram ainda que é uma melancia. Só sentindo assim, ai que alívio, agora não tem monstro mais. Então olha a importância dessa palavra inimigo. A gente compreender que eles ainda não sabem o que é uma melancia. Aclamaram o viajante como líder do vilarejo. O que é aclamar? Olha o conceito da palavra. Eu não posso passar de qualquer jeito. Aclamar é falar que ele era o viajante, que ele era o líder. Não é só isso. Eles aclamaram, devem ter levantado dele. Ah, viva! E falaram assim, agora você vai nos liderar. Você vai ser como se fosse o prefeito aqui de Divinópolis. Como se nós tivéssemos feito as eleições. É importante eu saber o real sentido de cada palavra. Então, porque eles aclamaram ele como líder. Então ele ficou ali por muito tempo liderando. Como um prefeito lidera uma cidade. E essa posição, olha, posição que manteve. Então ele ficou muito tempo nessa posição. Ele manteve essa posição. Quem manteve? O viajante que era mais sábio. Ele manteve essa posição de líder até que lhes foi possível mostrar a diferença. Entre um monstro e uma melancia. Ou seja, até que foi possível ele, o viajante, mostrar a diferença entre monstro e melancia. Para quem? Para o LIS. Olha o LIS ali, no plural. Quem que é o LIS? São os moradores, não são? Então esse pronome indica que foi possível mostrar a diferença para os moradores. É isso que o LIS quer dizer. Então o líder, esse líder, esse viajante mais sábio, ficou ali por muito tempo. Até que chegou um dia que todo mundo confiava muito nele e que ele contou. Ó, isso é uma melancia. Isso é um monstro. Aí ele pôde levar o conhecimento para esses moradores do vilarejo. Perceberam qual que é a sabedoria. Que sabedoria que é que esse morador, que esse morador não. Que sabedoria que é que esse segundo viajante tem, é mais do que o primeiro. Qual sabedoria que vocês acham? Qual que é o valor do conhecimento? Conhecer as coisas tem valor? Muda a minha vida? Me faz mais feliz? Me faz aproveitar melhor as coisas? Porque os moradores poderiam ter comido aquela melancia? Eles poderiam não ter sofrido? Em vez de ficar sofrendo por causa da melancia, eles poderiam ter ficado feliz e comido a melancia? Então, qual que é o valor do conhecimento? O que que os moradores poderiam ter feito com a melancia se soubesse que ela era uma fruta? Poderiam ter feito ali um banquete, né? Saciado à sede. E qual que é o valor da paciência? O segundo viajante, qual que é a sabedoria dele a mais? Ele foi paciente, não foi? Então, essa virtude de ter paciência é uma sabedoria. E essa sabedoria, esse cultivo da paciência, o que que ele ganha com isso? Qual que é o valor disso? Ele teve paciência de entender que aqueles moradores ainda não sabiam o que que era uma melancia. Teve paciência de esperar o tempo em que ele poderia explicar pra eles o que que é uma melancia, o que que é um monstro. Ele esperou o tempo em que eles dariam conta de ouvir. Porque quando ele chegou lá, eles estavam muito apavorados. Eles não iam conseguir ouvir. Quando a gente tá com pânico, apavorado, a gente não consegue ouvir as coisas, né? Então, a paciência desse segundo viajante, que é a sabedoria que ele demonstra aqui pra nós nesse texto, teve muito valor, porque levou ele a ser líder de um vilarejo. Ao contrário da impaciência do primeiro viajante, que foi expulso. Percebam? Então, ter sabedoria, ter paciência, ter sabedoria. E ter esse tipo de sabedoria é ganhar muito na vida, não é? Bem, essa história, ela é uma adaptação da história O Viajante à Melancia, que foi escrita por Júlio Machado e está no livro Histórias para Crescer. Viu? Eu vou reler esse texto pra vocês. Olha, nós gastamos meia hora ou mais. Eu não marquei os minutos exatos, não, mas deve ter sido mais um pouquinho. E vou ler pra vocês essa história. Vocês vão ver que não vai dar nem três minutos. Vão ver a diferença. Mas agora, a gente já pode assimilar bem a história, porque nós já fizemos todo o processo reflexivo, tá? O Viajante à Melancia. Um homem caminhava numa estrada. Quando deparou com um grupo de moradores de um vilarejo que vinha aterrorizado em sua direção. Ele parou e perguntou o que estava acontecendo. Todos choravam e, demonstrando medo, afirmavam que havia um monstro terrível nos campos de suas propriedades, enquanto apontavam para ele. Mas, quando o caminhante olhou naquela direção, tudo o que viu foi uma enorme melancia. E voltando-se para os moradores, indignado e com raiva, chamou-os de ignorantes, afirmando que aquilo não era um monstro, mas sim uma fruta. Os moradores insistiram que era um monstro. E o caminhante, nervoso, acusou-o de estarem mentindo. Eles o expulsaram dali, considerando-o um louco. Pouco tempo depois, outro viajante, um homem mais sábio, veio na mesma direção e, como no primeiro caso, perguntou sobre o problema. Também viu somente uma melancia, mas sua reação foi diferente. Com a mão trêmula, tirou a faca da cintura e correu até o campo. Agarrou a melancia, cortando-a em vários pedaços. Os moradores pularam de alegria ao ver um inimigo destruído. Aclamaram o viajante como líder do vilarejo, posição que manteve até que lhes foi possível mostrar a diferença entre um monstro e uma melancia. Então é isso. Para nós termos o conhecimento, a gente precisa de muita paciência. A paciência vai levar a gente ao sucesso. Há dias mais felizes, há uma vida melhor. Então a paciência é uma virtude que a gente precisa cultivar e que vai trazer para a nossa vida muita coisa boa. Quantas e quantas vezes a gente está diante de uma situação que é só uma melancia, né? E nós estamos achando que é um monstro. E se a gente conhecer sobre aquela situação e se a gente tiver paciência, nós vamos ver que aquela situação era só uma melancia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijinhos e até mais. Tchau. 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 Tchau.